O AME é um ambulatório médico de especialidades. Apesar de chamar ambulatório médico de especialidades, ele não faz apenas atendimento médico. A gente tem lá fisioterapeuta, nós temos psicólogos, nós temos dentistas, nós temos inúmeros profissionais que trabalham dentro do AME. Hoje, nós temos uma regional com 28 municípios, dentro da Mumpar, e seria inviável cada município contratar uma especialidade, por exemplo, de mastologista. Primeiro, porque nós não teríamos profissionais para isso. Segundo, que administrativamente, financeiramente, não é compensatório. Então, a gente reúne todos esses profissionais, essas especialidades que contemplam os 28 municípios para dar o atendimento à população destinada a essa região. Então, a nossa regional é a 14ª dentro do Estado do Paraná. Dentro dos 399 municípios, nós temos uma região destinada para fazer esses atendimentos. E o AME faz isso. O que a gente precisa? Todas as vezes, quando o município de Paranavaí tem uma peculiaridade de alguma especialidade que ele não consegue contratar, até por não ser responsabilidade do município, porque nós não somos gestão plena, nós temos uma gestão compartilhada com o governo do Estado, significa que as especialidades são todas contratadas por esse consórcio. Então, o município de Paranavaí contrata apenas o ginecologista para fazer a parte de materno-infantil e pediatra, e os médicos da atenção primária. E as especialidades como neurologista, como urologista, mastologista, eles são contratados pelo consórcio para prestar serviço para esses 28 municípios. Por exemplo, eu estou tendo uma demanda exacerbante de alguma especialidade. Neurologia. Então, a gente vai fazer o quê? A gente manda um documento para o AME, que é esse ambulatório, dizendo que a quantidade de oferta dessa especialidade está sendo insuficiente para a nossa demanda. E eles vão atrás desse profissional para que faça o credenciamento dentro desse consórcio para atender a população de Paranavaí e dos outros municípios. Algumas peculiaridades, nós temos algumas especialidades, é óbvio que a gente precisa de uma demanda, que a gente tem uma demanda maior, e outras uma demanda menor. Então, por exemplo, hoje as maiores demandas que nós temos, ortopedia, oftalmologia, urologia, otorrino, essas são as maiores demandas do município. E aí, dentre isso, nós temos ainda lá, dentro do AME, os programas que são oferecidos pelo próprio governo de Estado, que é o materno infantil. Então, só para vocês entenderem. Os municípios, eles não conseguem contratar um ginecologista para deixar dentro da unidade básica para fazer o risco intermediário, o alto risco das gestantes. Porque nós classificamos as gestantes em três momentos. A gestante que é baixo risco, que ela pode ser atendida apenas pelo médico da atenção primária. A paciente que vai precisar de um risco intermediário, que é aquela que já tem alguma predisposição a ter alguma doença, ou ela se enquadra dentro de um risco intermediário, que ela precisa de uma cautela maior, que ela vai ser atendida dentro do AME, e as pacientes de alto risco, que também são pacientes diabéticas, hipertensas, ou as múltiplas com algum tipo de doença. Então, elas vão ser atendidas lá dentro. O AME faz tudo isso. Ele faz o atendimento do risco intermediário e do alto risco para depois ser encaminhado para a rede hospitalar. porque tudo que é referência ambulatorial, ou seja, aquilo que não é cirúrgico, ele é feito dentro deste AME. Essa é a finalidade de atendimento do ambulatório. Na verdade, nós já temos o atendimento ambulatorial, mas a estrutura física, hoje, ela não consegue comportar a quantidade de atendimento que nós precisamos. Então, a estrutura física, hoje, é uma estrutura velha, é uma estrutura antiga, com repartições inadequadas. Então, quando nós fizemos todo esse projeto, junto com o próprio consórcio dos municípios, é óbvio, foi para trazer uma maior qualidade de atendimento, de um lugar que dê condições de atendimento humanizado, que a gente consiga realmente ter salas apropriadas para fazer esse atendimento e também ampliar a quantidade de atendimento que nós temos hoje. Porque hoje nós temos, ali dentro do consórcio, os médicos que atendem dentro do consórcio e os que atendem dentro dos consultórios. Que mesmo credenciado, eles atendem dentro dos consultórios. Então, o que nós queremos é que todos os médicos credenciados sejam de referência dentro do próprio AMI para que a gente consiga dar uma qualidade maior para esses pacientes. Nós estamos falando de 26 milhões em obras, e depois ainda tem a parte de equipamentos e tudo que vai ser necessário para essa construção. O município de Paranavaí, quando fez as tratativas junto com o próprio consórcio com o governo de estado, o governo chamou a administração para dizer que eles iam disponibilizar o recurso para fazer essa obra e que o município de contrapartida teria que entrar com a parte de terreno, que foi fundamental. Nós fizemos as tratativas por alguns meses aí, porque nós precisamos fazer a parte documental. E depois que eles iriam encaminhar o recurso financeiro para essa construção ser gerenciada pelo próprio município de Paranavaí, já que o município de Paranavaí é o município sede. Ele representa os 28 municípios e é onde vai ser também a construção dessa estrutura física para dar atendimento. Ele vai ser próximo à unidade Morumbi, ao Hospital Unidade Morumbi, que a gente quis fazer tudo bem próximo ali, até porque traz facilidade para o que vem de fora, porque a estrutura na entrada da cidade ela traz uma facilidade na logística para todos os pacientes dos 27 municípios. Nós estaríamos também próximo à Unidade Morumbi, que é uma das nossas estruturas hospitalares que faz atendimento também ao público dessa regional. A maior vantagem é dar qualidade no atendimento da população, que hoje tem uma estrutura antiga, velha, que a gente não consegue fazer o atendimento de qualidade que nós gostaríamos de fazer. Essa estrutura vem para isso. é uma das nossas É uma das nossas É uma das nossas